Está começando mais um Quino Orando, aqui com o Papai Marcelo Moura. Finalmente, vou ser sincero, não sei porquê. Espera aí, se você parar para pensar que já teve aquele do livro, que foi o bizarro, aquele que escrevia no livro. Espera aí, eu falei para o Moura Mili, me manda um óbvio para você. Obriguei, obriguei. Mais uma vez. Obriguei. Para quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco, para quem assistiu, como é o nome do livro? Esqueci o que escreve o nome da pessoa no livro e a pessoa morre. Do Death Note eu não assisti não, Death Note eu não assisti não. Eu assisti e escrevi, escrevi antigo, saquei e assisti as pérolas da Netflix, cara. Esses foram os argumentos do Moura. Se você viu Cavaleiros do Zodíaco, Matheus, está melhor Cavaleiros do Zodíaco. Olha, está melhor do que tudo que eu já vi. Eu acho assim, só não está melhor que Samurai X, para mim é uma trilogia fantástica. Mas fora isso, para a Netflix, e foi mais caro... A gente nem falou do que a gente está falando, mas já vou chutar. É, estamos falando onde está na thumb, está no título, é Only Piece, tá bom? É Only Piece. Caralho! E foi melhor e mais caro... Perdão, mas foi mais caro a produção do que Game of Thrones. Anote aí. É, para poder bater a planilha da Netflix, né? Não tem? Caralho, que orgulho, Netflix! Bota o N, Matheus! Solta o N! Eu? Agora a posição do escândalo pode falar, a voz da consciência pode falar. Não! Dá razão. Dá razão, né? Você é a emoção, eu só... Eu vou falar para você, Mora. Eu não como sushi. Tem gente que olha assim e fala, você não come sushi? Como assim? A Beatriz adora, porque ela pede sushi e só ela come sozinha. Tranquilo. Eu não como, eu não consigo entender como é que como aquilo. Eu não consigo. Eu amo, amo, amo. Pois é, entendeu? Ah, Matheus, é um preconceito. Não, eu não consigo. Já tentei. Não dá. Eu fico com aquele meme do gatinho. Eu quero ver onde você vai chegar com essa colocação. Exato! E é japonês também, né? Eu não assisto anime, eu não entendo nada de anime. O único anime talvez que eu tenha visto quando era moleque era Dragon Ball e Cavaleiros. E ficou ali. Nunca mais eu revi. A Akira você nunca viu? A Akira... A Akira não. Não. Também não. Caramba! Eu sei que a Akira é muito foda, né? Eu sei que a Akira é muito foda, mas nunca vi. Eu fui tentar assistir aquela... Que também é de um anime Ghost in the Shell, se não me engano, com a Scarlett Johansson, né? Ah, é. Nossa! Meu Deus! Que horror aquilo também, né? Então, assim... Para uma pessoa que não tem vivência com isso e falar... Ah, Matheus, abre a cabeça, vamos assistir. Não, não sei. Não desce. Não desce. Não vai. Cara... Então, vamos falar... Tudo bem. Eu vou me desanimar um pouco. Não, não tô desanimando você. Eu tô falando assim, que eu não entendo. E que eu vou ser o espectador médio, nesse caso. Que é o tiozão que tava lá. Que porra é essa, Dona e Peace? Vou assistir. Eu vou confessar. Eu já assisti alguns capítulos. São mais de 700 no anime. É tipo... É parecido até com o Cavaleiros do Zodigo na hora das batalhas. As batalhas duram 3 capítulos. Então, tem essa... O fã, o fã mesmo, ele vai sentir muita dificuldade de gostar. Porque é bem resumido. Então, isso é uma das coisas que a gente conversou. Que você vai pontuar que é... Que é verdade. Não tem como escapar disso. Assim como foi o... O metal... Ai, aquele do... Que um irmão vive dentro de uma armadura. E o outro tem o braço. Esqueci o nome também agora. Mas, assim como também as duas adaptações. Apesar de muito bem feitas. Acaba ficando meio perdido no arco. Mas... Eu acho que é... O clima positivo da série é muito gostoso. Ah, não. Isso sim. Isso não tem o que falar. Depois eu até fui falar com o meu irmão. Meu irmão assistiu alguma... Ele assistiu... Ele gosta de anime. Ele assiste e tal. E aí eu estava até conversando. Eu fui perguntar para ele. Me explica como é que é One Piece. Para os amigos. Ah, já vi alguma coisa e tal. Ele não é muito fã também. Mas ele já está nesse universo. Aí ele falou... É, porque o problema da série é que... O primeiro episódio mesmo é tipo... É um monte de episódio do anime num só. Entendeu? E que foi o que me incomodou. Falando como espectador mesmo. Eu não vou nem olhar para um olhar crítico. Mas é tipo assim... É muita informação. Sabe? Muita coisa. Eu até falei... Será que eu estou velho demais? Mas... Porque a Netflix está... Não é um problema também da série também. A Netflix está muito TikTok as produções agora. Tem que ser... Rapidinho. Eu fiquei nessa. Eu falei... E aí? Será que é um problema da série? Ou será que ela está no ritmo da galera jovem? E às vezes eu estou ali descompassado. Ainda estou ali no... Né? Eu acho que tem um pouco de tudo. Entendeu? Tem um pouco de tudo. Não é a nossa geração de animes. Mas... Existe um ritmo. Porque são só seis capítulos. Se eu não me engano. Seis, sete capítulos. Oito. Oito. Oito capítulos. Oito capítulos. Para contar 700 episódios. E ainda dar profundidade aos personagens. O que é mais difícil. Não. Isso eu tenho que falar. É... A construção dos personagens... É... No começo eu até achei. Falei... Pô, os caras estão meio com preguiça. Porque toda hora é um flashback. Vai, flashback vem. Mas lá no final você assiste. Você fala. Não. Funcionou. Porque cada flashback conta um pouquinho de cada. Então lá tem o personagem. Eu vou errar os nomes aqui. Tem o personagem lá que é meio amargurado. Não sei o que. Aí tem o flashback. Explica o porquê que ele é daquele jeito. Explica o porquê que ele é o... Que é seu samurai lá. Aí você fala. Ah. Sentido. Isso. Então as coisas vão se conectando através disso. E eu acho que foi até um recurso muito bem utilizado pelo diretor. de tipo... Talvez realmente mastigar a informação. Pra mim. No meu caso. Sim. Porque tem coisas que eu vi e falei. Pô, não peguei. Tipo o rolê da fruta. Eu não peguei. Né. O rolê do tesouro. Eu não peguei. Eu fiquei assim. O cara na primeira cena. Tem um tesouro por aí antes de morrer. Isso aí. E... Pau. Soltou o tesouro. Aí eu fui até falar com o meu irmão. Pô, mas eu não entendi o rolê do tesouro. Aí ele falou. Então. O anime também não tem isso. Só fala que tem o tesouro e vai embora. Sai todo mundo correr. Pegar o barco. Todo mundo vira pirata. Exato. Então a chance de não ter tesouro nenhum. É. Ou o tesouro ser algo conceitual. Né. Exato. Então isso que eu fiquei assim. Falei. Pô, não entendi. Não entendi o rolê da fruta. Não entendi o rolê do tesouro. Aonde que isso quer chegar. Entendeu? Algumas coisas. Mas que me deixaram meio boiando. Que a série não explicou muito. É. Pra quem é fã. O cara vai bater o olho e vai falar. É isso. Ponto. Mas pra mim no meu caso. Que eu nunca assisti nada. Nunca consumi nada. Eu ia ficar na dúvida. Fiquei muito na dúvida com isso. Né. Né. É. Assim. Eu já fui numa expectativa baixa. Vou ser sincero. Porque a gente já vem de coisas bizarras. Né. Tipo. Um ou outro escapa. Mas série tá. Tá bem difícil. Série de anime. Série de super herói. A gente tem passado por momentos muito ruins. E me surpreendeu. A. A. O. O conceito tava lá. É como. É como se fosse um outro universo. Né. Não é. Não é uma adaptação. É um live action. De uma nova história do One Piece. Exato. E isso me empolgou muito. Porque. Eu vi assim. A. A. O carisma do Luffy. E do personagem. Do ator. Me encantou. Eu tive muita dificuldade nos dois primeiros capítulos. Eu assisti duas vezes. Porque. Me dava cansaço. Me dava sono. Por causa do flashback. Tudo mais. Eu assisti na noite. Mas depois que eu empolguei. Que eu fui. Aí eu fui até o final. Eu fui empolgadíssimo. Eu falei. Caramba. Ele faz. E é muito legal. Essa relação. Que eles fazem. Tanto que depois. É. Os atores ficaram juntos. Fazendo turnê. Fazendo várias coisas. E aí você vê. Você percebe. Que eles tinham. Essa coisa da proximidade mesmo. Isso eu achei muito legal. E. E. É muito gostoso. Você assistir uma coisa. Que você sabe. Que tem todos os buracos do mundo. Você sabe que. Puta. Com certeza vai dar problema. São 700 episódios. Para enfiar em. Em oito capítulos. Mas você criar. Uma empatia entre os personagens. Foi muito legal. Até meu irmão. Estava falando. Ele falou. É. Ele ficou até muito infantilizado demais. Comparado com o anime. É. O protagonista. Mas o protagonista. Na minha opinião. Foi o que me catou. Exatamente. Carisma. O ator é bom. O menino é bom. O menino tem talento. É. E o carisma dele. Que foi o que me pegou. Foi aquele jeitão. O ousado dele. Tipo. O amigo dele. Tá lá. Porra. Nós se fudemos. Vamos morrer. Ah. Ele falou. Que você é uma vaca. Não sei o que. Ele ficou. É meio assim. Ele. O pau tá comendo. Ele tá super confiante. Entendeu. Isso me deu. Isso que me fez assim. Vamos embora. Vamos. Eu gostei do menino. né. Vou seguir esse menino lá. É isso. Esse menino elástico aí. Entendeu. É isso. Eu acho que o Nufy é a melhor coisa da série. O ator. O elenco todo é bom. Sim. Mas o Nufy. Ele entrega um carisma. Tipo. Ele monta uma equipe. Porque ninguém queria ser equipe. E as pessoas vão se encantando com a coisa de ele falar. Não. A gente vai. A gente consegue. Você tem que acreditar no seu sonho. O sonho é mais importante. É muito legal. Eu vou fugir um pouco. Mas vou falar. É isso que eu espero. Por exemplo. Numa Liga da Justiça. De um super homem. O coração. A benevolência. É. É o cara que vai motivar todo mundo a trabalhar igual. A estar unido para um ideal. Não é só o problema. Exato. Eu achei isso. Muito legal. Muito, muito legal. É. Inclusive. Inclusive. Algumas cenas. Já mostraram. Igual ao anime. Igual. 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 É. Esse negócio de ele, montar uma equipe com coração. Ser um cara positivo. Essa vibe dele. Eu acho que foi, para mim, pelo menos. Foi que foi o ponto-chave que falou para mim continuar. Beleza. Vamos até o fim. Vamos terminar. foi o que me deu um chance tanto que a menina lá que depois se rebela mostra que ela tem um plot twist depois no final ela volta então isso é o que faz ela tipo opa eu sou uma vilã mas não sou a vilã ele me fez ver o mundo diferente então isso isso que eu achei bacana na construção de todo mundo e dele também do protagonista também e eu gostei muito dos exageros dos personagens sem que isso afetasse a história sem que isso passava a ser uma coisa gostosa de assistir por exemplo, toda vez que o dono do bar falava, a barba dele mexia a barba dele parecia que a barba dele estava viva e se influenciava com o tom de voz que ele usava então eu achei isso muito legal achei isso muito bem construído porque não é aquela coisa eu vou falar foi minha percepção mas eu me lembrei muito de um jeito positivo de Piratas do Caribe isso é muito é muito parecido tem uma referência muito ali e não é nem o é mais a loucura mesmo a insanidade a gente vai comparando por exemplo com Cavaleiros do Zodíaco que eles pegam um anime não, não mas eles pegam um anime lá o Cavaleiros do Zodíaco que é um negócio espalhafatoso vamos dizer assim é porra não existe Cavaleiros do Zodíaco no nosso mundo e aí eles pegam um filme e querem deixar o filme super realista querem deixar o filme pé no chão aí que caga coisa aqui já do primeiro momento eu falo é porra louca vai assim é isso é o menino comeu a fruta ele virou um elástico ponto o vilão vira um cubos lá ele se reparte em pedacinhos cara é isso e o o é que eu não queria falar esse nome mas eu acho que é o palhaço pronto o palhaço ele me lembrou muito Coringa de Rio Lander é bem muito escopato é caralho eu achei muito eu falei cara não é possível que o cara quando o cara construiu o personagem ele pensou no Rio Lander não tem como não ter pensado porque tá muito muito as caras os comentários as perguntas ele quase quebra a quarta parede ele vai criando situações porra muito legal é eu acho que ele tem ele volta depois no final né ele volta com o cara tipo o peixe lá mas ele é o mais bem feitinho é um episódio só dele né vamos dizer assim né e depois ele volta no final por exemplo o vilão do peixe parece que é o vilão mais entre aspas que deveria ser o mais forte mas eu vejo ele muito mais genérico né então ele é muito mais funciona mas ele é muito mais genérico do que o do palhaço por exemplo o palhaço cria um dá uma dificuldade vamos dizer assim um vilão um pouquinho mais hard pra galera lá chutei aqui perdão chutei o bonito essa é a emoção é caramba é é uma emoção porque assim cara é difícil é full metal full metal walkman lembrei do do robô que também tem uma adaptação muito boa mas eu acho que One Piece vai ser referência pra tudo que a Netflix vai fazer daqui pra frente é ela vai ser porque ele consegue encaixar um mundo um universo dentro de oito capítulos é é pelo menos isso as coisas funcionam o que me incomodou bastante vamos lá o ponto que eu achei ruim agora falando como analisando tudo é o arco do avô dele né é o arco da marinha é é é muito desconexo é muito tipo beleza eles estão atrás do mapa também ponto mas não desenvolve de repente não ele é seu avô não desenvolveu nada tipo ele desenvolveu todo mundo mas não desenvolve ele aí o avô ainda pega ele e fala não você não tá pronto ainda vai viver sua vida ainda meio assim entendeu desconexo eu acho que o avô é o mais desconexo eu gosto do ator fazendo o personagem porque ele tem aquele jeito pesado e de meio que ele se torna um pseudo vilão também em determinado momento no primeiro arco ele é que mata o pai mas assim quando eu acho que é um personagem que vai perdendo força conforme você vai entendendo quem ele é na história entendeu quando descobre que ele é que ele é o avô do Luffy aí mostra ele pegando o Luffy criança aí você fala pô mas peraí sabe é aí depois no final ele fala não só tô eu fiz isso tudo mexi com a marinha toda só pra ver se você tava pronto quer dizer fica muito superficial fica muito ah tá bom tipo ah agora a gente vai contar outra história então precisava terminar essa é e termina nisso né termina nesse ponto que eu acho que é o que deixa ela ela termina bem termina bem mas eu acho que esse gancho que eles deixaram no caso do avô dele não ficou bom não ficou bem bem acertado não ficou muito bem desenvolvido não sabe porque se eles tiveram eles tem vamos dizer assim quase todo episódio vai desenvolver alguém quase todo episódio vai contar a história de alguém vai lá flashback conta a história de alguém e poxa podia ter desenvolvido um pouquinho o tiozinho ali o avô dele pra quando tivesse o impacto lá na frente da revelação porra você seria mais impactado não tem muito esse impacto depois né eu não percebi pronto mas você porra mas não foi uma grande surpresa porra tava aí o tempo não foi foi bem desconexo isso talvez se contasse que é o avô no final na última sequência tivesse mais impacto que contar no meio da série é talvez joga lá pro final e deixa o gancho é lá pra frente faz sentido faz sentido mas eu gostei cara eu acho assim não dá pra já sabia que não dava pra se aprofundar mas eu acho que a cena do balde a cena do barril que eles botam o pé e fazem o julgamento que é igual ao anime cara é sensacional eu acho assim que as referências ao anime estão muito bem colocadas e de novo cara live action é super difícil não dá assim vamos ser sinceros se você já encontra os personagens pra funcionar os atores que vão investir o personagem pra funcionar já é meio caminho andado pra mim é uma nota assim isso porque eu dou nota zero pra metade dos animes que eu assisti de live action acho que uma nota sete é perfeita daria pra dar um nove se eu fechasse os olhos pra muita coisa mas eu acho que sete é a nota perfeita pra série é eu vi uma galera que é fã alguns achando achando que não ficou bom outros achando que ficou bom aí ficou já vi que virou uma treta já entre os super fãs e os só os fãs é já esperado mas assim como público eu me colocando como público comum que botou o Netflix ali o Moro apontou uma arma pra mim e falou assiste isso é isso é isso entendeu é isso olha a bala na sua cabeça então ferrou foi bem isso ou você tem duas escolhas ou o Peace ou a só escolhe uma das duas eu escolhi esse porque Star Wars eu já desisti já eu falei vamos nesse aqui o preconceito grande também mas eu nunca vi nada então vou me abrir pra algo novo Star Wars eu já tô cansado mas você arrependeu o Dom Peace achou que não valeu a pena não 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 achei ruim não achei eu acho que beleza funciona bacana é isso vai vir uma segunda temporada depende do resultado e eu vou assistir uma segunda temporada vai depender se o Moro me ameaçar de novo porra com certeza com certeza mas é assim ah não gostei é um desastre não não seria hipocrisia mesmo dizer que é uma porcaria não não é funciona como eu falei já apontei tantos defeitos certas coisas eu não entendi mas ok o carisma funcionou bem a direção é boa a a direção ainda eles usam muito plano fechado muito fechadinho eu percebi até porque eu talvez o orçamento não sei alguma coisa assim mas é muito fechadinho tal tudo mas eles fazem bem por exemplo a primeira cena que ele estica a mão lá e vai a câmera vai acompanha faz um giro mostra a mão dele grandona na tela ele aí volta então assim tem alguns momentos bacaninhas as batalhas não são nada confuso direção de arte maravilhoso muito colorido muito o ator que fez o Zoro o que carrega a explicação da espada achei sensacional na boca que tem no anime também ele não teve dublê foi ele que fez as cenas ele é tão ele é tão fã do Zoro é tão fã de arte macia acho que ele fez todas as cenas de luta sou sou então é isso assim direção de arte o figurino eu acho que o fato da série ter pegado e falado é isso é é é é é é lúdico é viaja com a gente aqui já é o ponto positivo porque o problema é justamente isso é os caras pegarem um produto que no anime é insano e aí não vamos fazer um negócio mais dark vamos fazer os treinos mais pernichão não sei o que e não assume essa roupagem do produto original então aí acaba dando isso foi o exemplo que eu dei do Cavalor do Zodíaco o Cavalor do Zodíaco por mais que se você comparar anime com anime talvez Cavalor do Zodíaco seja mais realista talvez do que o One Piece mas pegar e falar não o filme tem que ser sombrio o filme tem que ser pé no chão não dá é um trem que não existe é é tipo ela se olha não acredito ela espira meu Deus Saori é é isso pelo menos pelo menos não teve isso no One Piece entendeu é é tipo todo mundo aceita a excentricidade do outro é é falou o mundo é assim o universo o produto né e qualquer obra audiovisual que faz isso é bem feito porque assim o cara vem e fala ó o nosso no nosso universo é isso ponto nosso universo as pessoas viram borracha comem uma fruta e ficam ganham superpoderes não o cara lutando com aquela espadinha Drácula Drácula esqueci o nome dele agora que luta com uma espadinha contra as três espadinhas e vai ganhando caralho ele tem a espadinha dentro do cara muito bom é isso a série fala ó o cara vai lutar com uma espada pequenininha ponto entendeu e vai ganhar e vai ganhar ainda é isso a série não tem lógica mas a série vem e fala não tem lógica nenhuma acompanha vem mergulha com a gente e é o que faz as coisas serem bem feitas é o que faz ser bem ela abraçar esse lado viajado e e vamos embora faz isso eu gostei gostei que bom que você gostou eu tenho outras séries pra te indicar a choca não a choca não 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 dá não dá gente não dá Star Wars não dá mais não velho não dá ah mas é bom Mandalorian é bom mas eu cansei de Mandalorian tá eu comecei a ver Mandalorian tá mas que porra é essa dele o tempo inteiro com o Grugro é o tempo inteiro Grugro eu falei não é o tempo inteiro ele andando pra cima e pra baixo com aquele Grugro eu falei vai aonde esses dois desse jeito vai aonde e não vai eu falei pô foda-se eu não vou continuar assistindo essa merda muito bom deixa eu falar que na soca do último capítulo agora vai demorar a gente quando for lançar isso já passou eu assisti aparece o Anakin Skywalker tá a alma dele pra quê e a alma dele do Darth Vader é morto tá o Mark Hamill já tá um idoso ele tá a última não é o Luke não é o Anakin o pai do Luke puta merda velho o ator voltou é os caras vai me traz o Mark Hamill lá de novo o cara tava gordo já já tava velho cabelo branco idoso andando de bengal rejuvenesceram o cara pá nem a coitada da falecida da atriz lá que fez a princesa Leia teve sossego depois de morto tadinha não não dá aí o que fizeram o ator tinha feito a série do Obi-Wan Kenobi né agora ele vai fazer uma ponta no Asoca ó Rogue One Rogue One segue o caminho de Rogue One porque o Rogue One é o seguinte é uma história que se passa naquele universo mas não fica trazendo o Anakin não fica trazendo ninguém não fica trazendo o Luke é uma história cita ah Darth Vader cita ah não sei o que mas não traz e é uma história foda é uma história é uma história de rebeldes ponto é verdade os rebeldes e é isso ah não fica querendo trazer o George Lucas não tem o que reclamar porque ele tá ganhando né então ai como é que o nome daqui do outro filme do nosso que filme ruim Star Wars o que não é do Luke é do outro do ai do Russell Ford como é que é o nome do personagem ele morre lá como é que é o nome do personagem do Russell Ford é o não é o Luke é o Russell Ford é o o pai do do não é do Adam Driver lá ele é o personagem do personagem do Adam Driver já esqueci mas solo e tem o filme solo que é lindo né uma bomba não dá velho por que que os caras insistem nisso meu Deus os caras pegam pega essa garrafinha aqui ó a água que tá aqui a água tem que dar pra você tomar sei lá meio dia só das nove da manhã até meio dia eles querem que você vai tomar essa água aqui por um ano você vai morrendo de sede que não dá é isso é igual o Hobbit que é um nível dessa grossura e virou três filmes camarada que é pegar o é isso vai desenrolando trabalham dez materistas que pagaram dez centavos e vai o One Piece pelo menos quando falou pra mim não tem seis mil episódios lança desde 1900 lá vai bolinha foi então tem história pra contar aí então Star Wars não tem Star Wars tem a trilogia original, mais os dois filmes depois que ele fez o Sprinkl e acabou, é isso não tem mais o que fazer tem uma centena de livros, tem revista em quadrinhos tem tudo pra dar animação é, dá grana filho, dá grana George Lucas, ele não deve arrepender nenhum momento de ter vendido pra Disney pra gente terminar e a greve, continua né cara continua, se estende aí e não vai acabar tão cedo pelo andar da carruagem caramba, que merda né vai ter um buraco de novo nas produções, provavelmente e vai vir muita produção ruim daqui pra frente se tratando dos roteiristas e o Oscar vai tomar uma pancada feia né eu acho que eles não podem ir nesse tipo de evento mas o Oscar o Oscar tá longe ainda, vai ser lá em maio, se não me engano geralmente não, mas então vai afetar o Oscar do ano que vem não, mas aí vai o que tem né, porque ainda tem filme pra ser lançado esse ano né, tem filme pra ser lançado então esse ano não afeta tanto quer dizer, afeta mais pro segundo primeiro semestre se prorrogar mais aí sim, acho que afeta mais sabe, tem produto pra ser lançado? tem mas Aquaman 2 Deus diz que os caras falaram que não ia soltar o trailer porque ia gastar demais os caras falaram não pode divulgar por causa da greve porque não tem dinheiro não quer gastar mais cara bem capaz de Batgirl aparecer aí não tem nada pra lançar vai a Batgirl tá pronto o filme é isso aí comenta aí o que você achou de One Piece não deixa de se inscrever dá o seu like que fortifica demais e é isso aí tudo de bom abraços e bons filmes muito bom e bons filmes